Olá, meus amigos, meus melhores presentes, olha quem vai estar quarta-feira aqui agora no nosso programa a partir das 19h aqui no Talcanejo, a nossa sócia majoritária, Fabiana Gomes! Gente, olha, você não pode perder, a gente teve um papo muito legal, muita moda boa, quarta-feira, hein, gente? Quarta-feira agora a partir das 19h, é claro, vocês são os nossos convidados especiais, com essa linda Fabiana Gomes, agora no Talcanejo. Tchau, tchau!